E a fofinha tá brincando no sítio, olha ali a Gabriela e a Manu. Fofinha, bora pegar um jambo, Gabriela. Aonde? Espera aí, vou pegar. Aonde? Tá aqui o jambo. Eu vou pegar pra vocês, espera aí. Vocês têm que juntar. Ah, vai, sai daí. Quem pega o jambo? Eu vou derrubar aquele caixa. Calma aí vocês duas, hein? Calma aí. Afasta um pouco, afasta um pouco. Afasta um pouco aí, filho. Afasta um pouco. Calma. Caiu dois. Vou pegar aqui, ó. Cadê? Morre. Caiu mais aí, ó. Cadê Manu? Pegou algum? Manu pegou um. Ainda tem? Ainda tem. Ainda tem? Esse daqui tá puxando, mano. Caiu dois ainda. Dá aqui um. Pronto. Quem pegou jambo? Mostra aí, Gabriela. Olha aí a minha, tô já comendo. Mostra o teu, Gabriela. Pegou um, Manu? É. Eu peguei três, a Gabriela pegou quatro. Ovinha. Vem cá com o papai. Fica. 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 Fica com o papai. Vem cá. Tá fofinha, Manu? Amão, quebrou a sandália da Manu. Tá guiinho. Tem que pegar. Envolou um zó. Só um segundo. o bora pescar o rio os peixes para lá caiu foi e eu pesquei não consegue nem pescar o peixe segura o peixe segura esse peixe que foi o peixe segura segura mano segura é com medo não sai o peixinho segura no meio dele amor o peixe segura o peixe o peixe que a manu pegou segura o peixe que a manu pegou pegou o peixe pega o peixe e a manu que despescadora ataca novamente que ela tá só pegando as peças que é o cara né cuidado minha filha que ele corta a barbatana dele corta tá manu o peixe é o peixe ela vai pular não pode ela tá com calor ela tá com calor ela tá com calor e a ladinha que abre bota ela aí pra ver se ela pula chama ela pra ver se ela pula e as peixe que ele corta o peixe que ele cortou